Olá, uma ótima tarde de terça-feira pra você. E me conta uma coisa, você tá roendo sua unha aí na sua casa? Agora, nesse minuto, você tá assim, ó, nervoso? E a perninha, tá parada ou tá assim, balançando o pezinho pra lá e pra cá? Você tá agitado demais? Tá comendo demais? Ou então parou de comer? Olha, presta atenção nesses sintomas, porque pode ser ansiedade. Mas não é essa ansiedade que todo mundo fala, Ai, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. É, presta atenção, viu? Porque segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. É sério isso, gente? Esse número revela que os brasileiros são os mais ansiosos de todo mundo. É isso aí. E hoje nós vamos te ajudar a identificar os sintomas e também mandar essa ansiedade bem pra longe da vida da gente. Vamos lá? Vamos começar mais um SBT e você? Seja muito bem-vindo! É, o medo, a depressão, a correria, tudo isso vira uma mistura de sentimentos dentro da cabeça da gente, não é verdade? A cobrança, ter que fazer tudo, tudo em cima da hora, tudo, ter que dar conta da vida em pouco tempo. Pois é, tudo isso causa a ansiedade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora eu tô ansiosa, tô ansiosa pra conhecer junto com você os prêmios do Saúde e CAP aqui, ó, pra São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo prêmio, também 10 mil reais. No terceiro prêmio, mais 10 mil reais pra você. No quarto prêmio, tem 500 mil reais e ainda tem os giros da sorte, ó, tá demais, hein? 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 13. O certificado de contribuição é esse aqui que tá na minha mão, você compra, custa só 20 reais, concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Gostou da ideia, né? Então, aproveite, tá? Agora, vamos conversar com a minha amiga Karina Ionan. Ela é psicóloga pela PUC e mestre em Ciências da Saúde pela FAMERP. E ela sabe tudo de ansiedade e vai falar pra gente, ó, como é que a gente afasta tudo isso da nossa vida. Tudo bom, Karina? Tudo bem, amor. Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Muito obrigada. E olha, que mistura de sentimento que é o ser humano, né? É muito complicado a gente conseguir detectar tudo que passa na nossa cabeça, principalmente em diferentes fases da vida da gente, né? Criança, adolescente, adulto, depois idoso. A gente vai passando por todas as mudanças da nossa vida e com tudo isso pode vir uma depressão, pode vir uma ansiedade, pode vir uma tristeza, pode vir tanta coisa na vida da gente, né? E a ansiedade, você viu? O brasileiro, o povo mais ansioso do mundo, Karina. Surpreendente esse número, né? Olha só, por que será, hein? O que você acha que causa isso? São muitos os fatores, mas é uma surpresa para mim que a gente esteja na frente de países em guerra, os países africanos, que são pobres, e os coreanos, que são excessivamente disciplinadores e rígidos, né? Então, assim, nós estamos e a gente pode juntar a essa sobrecarga, tudo isso que você está dizendo, realmente, nós estamos numa época muito veloz, as informações e as demandas são muito fortes. Mas, juntando a isso, a condição socioeconômica e a violência do nosso país. Então, são os fatores, causas desse número quase recorde, né? De ansiedade, principalmente em crianças e adolescentes. Muitas classes de salas de aula têm hoje todas as crianças sendo medicadas para algum tipo de distúrbio e nós podemos calcular que a ansiedade é o maior deles. Olha só! Agora, como que a gente sabe o que é a ansiedade? Como que a gente detecta o que é a ansiedade, o que é a tristeza? Como que a gente separa esses sentimentos que são parecidos, hein? Eles são parecidos e, na verdade, são primos e irmãos. Então, assim, a ansiedade, ela tem um fundinho na depressão e nós vivemos numa época em que a ansiedade realmente é um mal social. Pouquíssimas pessoas adultas hoje conseguem dormir sem um rivotril. É mesmo, né? Nós somos campeoníssimos também na medicação no calmante. E poucas crianças estão sendo cuidadas hoje com paliativos naturais, que não sejam medicação. A gente pode perceber a ansiedade pelos sintomas físicos. E também porque a gente percebe que estamos nos preocupando em excesso com coisas que não deveríamos. Então, a gente percebe aqui e lá e, de repente, a gente percebe que o nosso pensamento está sempre catastrófico ou a gente sempre pensa no pior. A gente não consegue ter um fio de esperança para se locomover na solução dos nossos problemas. Está sempre pessimista, está sempre... Pensando no pior. É, chama pensamento catastrófico. Porque a gente pensa sempre no pior. Alguma coisa vai acontecer comigo ou com a minha família ou não vai dar certo aquilo que eu planejei. Eu estudei para a prova, mas eu não vou conseguir. Isso é um sintoma já da pessoa. E daqui a pouco a gente vai mostrar para você todos os outros sintomas da ansiedade, viu? E a Tati foi até as ruas para saber como anda o nível de ansiedade das pessoas. E olha, gente, tem muita gente por aí à beira de um ataque. Vamos ver. Tudo que eu vou fazer, eu já fico um dia antes pensando. Qualquer coisa, por exemplo, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que... um trabalho para entregar, você já fica... Nossa, muito. Principalmente trabalho, apresentar, falar em público, principalmente. Sofre muito. Muito, muito, muito. Você era dessa o seu nível de ansiedade? Nossa, acho que é um 10. 10? A mão dela está gelada, gente. É ansiedade para o conversamento. A pessoa, eu quero falar com você, mas sofro não é nada de grave. Então, eu fico mais calmo agora. Mais ou menos. A gente fala, eu quero falar com você e fica por aquilo mesmo, não consegue. Se é alguma coisa, será que mataram alguém? Algum tipo assim. Eu fico nervoso, né? Eu tenho que fazer compra em São Paulo para a loja. Fico ansiosa, muito ansiosa. Pensando em tudo aqui. Pensando, isso. Prejudica na hora de dormir. Ai, eu estou com insona. Estou com bastante insona. Estou pensando em tudo que tem para fazer. É, tudo que tem para fazer. Estou muito ansiosa. É bastante. A gente está medindo o nível de ansiedade, de 0 a 10, qual da senhora? Ah, 9. Bastante. Quase 10. Quase 10. Andréia, se eu chegar para você e falar Andréia, eu tenho uma coisa para te contar. Isso aí. Ah, vou morrer do coração. Vou entrar em short. Não pode fazer isso com você. Jamais. É que é uma fase de desespero. Falar, começar e não terminar. Qualquer coisa seja. É, o nível está lá em cima. Todo mundo falando que está. Fica louco. Não posso falar isso que fica louco. Fala que vai me contar uma coisa. Tem que contar. Tem que contar, senão eu fico louca. Eu acho que o mais difícil é a gente controlar os nossos pensamentos. Como você falou agora. Ai, Mira, eu tenho que te falar alguma coisa. Fala agora. Não. Por quê? Porque senão eu fico ansiosa. Não, mas eu preciso pagar uma conta. Mas eu preciso isso. Eu preciso aquilo. Eu preciso aquilo outro. Então, toda essa nuvem de pensamentos deixa a gente ansioso. Porque a gente está aqui, parado. Eu estou aqui, parada. Fazendo o programa. Ao vivo. Meio dia e 24. Então, eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo agora. Estou certa, Karina? Eu tenho que me concentrar no meu presente. Eu estou aqui com você fazendo o programa. Eu tenho mil outras coisas para fazer. Mas eu estou aqui, quietinha. Será que a principal causa da ansiedade é a gente pensar no futuro? É a gente jogar a nossa expectativa para o que a gente tem que fazer? Pelo que eu vi nas ruas? Pensar no futuro é muito importante. Você falou uma das coisas que é uma das minhas bandeiras. Eu vivo escrevendo sobre isso. Nós precisamos perceber, é importante falar isso para as pessoas, que a gente pode dominar o nosso pensamento. A gente acaba sendo dominado pelo pensamento, por tudo que eu tenho que fazer, o que eu deveria, o que eu deveria cogitar. E é importante esse planejamento. Mas é importante pensar sobre o amanhã, decidir e agir. Fazer esse intervalo entre o pensar e o agir. Só pensar não vai nos ajudar. E não pensar antes de agir também vai fazer com que a gente fique dando retornos na vida. Então precisa pensar, decidir e agir. Essa falta de ação, esse pensamento acaba imobilizando a gente e criando mais ansiedade. E você disse das crianças também, que é muito preocupante. A gente consegue, os pais, não passar essa ansiedade para as crianças? Porque é muito difícil. Eu não tenho filho pequenininho, criança. Mas eu imagino quem tem, o quanto é difícil segurar a sua ansiedade, já é complicado. Ainda mais não passar para o filho. É cuidar com o tanto de atividades que é passado para essa criança. Como perceber que essa criança está ansiosa além do limite? Eu já posso supor que todas as nossas crianças estejam ansiosas. Todas. Já nascem ansiosas, já nascem colhinho aberto, querendo alguma coisa. A nossa sociedade tem se tornado muito superprotetora. A questão da violência também não nos ajuda. Porque a gente hoje cuida dos filhos, já pensando num montante de coisas. Antigamente, os nossos pais cuidavam dos filhos e eram mais do que um ou dois filhos. Mas eles cuidavam pensando, no primeiro lugar, na sobrevivência. Os filhos ajudavam os pais. E se estivessem atrapalhando, levavam uns tapas e... Estava tudo certo, né? Estava tudo certo. Não existia o excesso de culpa, essa demanda emocional fortíssima. Esse tenho que resolver por ele, que é ansiógeno. Então, esse pai e essa mãe superprotetora, ela sobrecarrega essa criança. Eu tenho escrito também muito sobre o fato de que os pais querem saber como educam os filhos olhando pelo celular, né? Consultando o site, resposta. O que eu tenho que fazer para ajudar ele a resolver o problema dele? E muitas vezes não está olhando para a criança, que é o que ela mais precisa, né? De apoio. Às vezes ela não precisa de uma resposta. Ela precisa de apoio. E é o que a gente não tem conseguido fazer, porque estamos todos ansiosos. E olha que coisa, né? Tem gente participando aqui do nosso WhatsApp. Boa tarde, eu sou Angélica de Valparaíso. E eu sou tão ansiosa que apareceu micose na minha pele. E eu rouo as unhas até sangrar de tanta ansiedade. E olha, de ansiedade também já perdi vários empregos. Olha o tanto que a ansiedade pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Micose na pele, as unhas até sangrar e já perdeu vários empregos. A ansiedade pode atrapalhar tanto assim a vida de uma pessoa, Karina? Se ela não controlar, ela domina. Pode até deprimir a pessoa completamente, né? Porque nesse eu tenho, eu preciso que realizar, a gente acaba se paralisando, se engessando, perdendo a funcionalidade e a saúde. E na adolescência pior ainda, né? Olha aqui, o Rafael de Rio Preto. Um beijo para você, Rafael. Um beijo também para a Angélica, que mandou aqui a mensagem. O Rafael também roue as unhas até sangrar. Ele tem 15 anos, adolescente. O que eu faço, Mira, é ansiedade? E aí, Karina? É super ansiedade, Rafael. Para de rouer essa unha agora e vai pensar no que está te incomodando e o que você precisa fazer para resolver os seus problemas e quem pode te ajudar nisso. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar como cuidar de tudo isso, o que a gente pode fazer, tá bom? Então, não perca aí no último bloco, a gente vai mostrar para você quais são os caminhos para a gente tentar controlar essa ansiedade que é difícil, olha só. Boa tarde, Mira. Queria saber como a gente pode controlar a ansiedade. Porque quando eu fico ansiosa, eu começo a ficar estressada. E aí, não consigo esperar nada. É a Joana de Guararapes. Um beijo, Joana, para você. E ó, está tudo muito ligado mesmo, como você disse aqui, né? Você começa a ficar ansiosa e da ansiedade gera o estresse e depois pode gerar doenças até piores, Karina. A depressão e tudo mais. Exatamente. Até paralisar a vida da pessoa. Ela não vai perder só o emprego. Ela pode perder o emprego, o relacionamento, a saúde, a esperança de se recuperar como pessoa, né? Porque o emprego não é... As pessoas precisam entender que elas têm valores, né? Pelo que elas são. Que é o que também afeta o jovem. Então, assim, não é porque você perdeu o emprego que você não é uma pessoa importante e de valor. Quantas outras pessoas não precisam de você, não podem ser ajudadas por você. Então, isso é muito importante. As pessoas perceberem o valor que elas têm. Olha só. É importantíssimo isso. E olha, tem mais mensagezinha. Beijo, Mira. Sou ansiosa demais. A minha ansiedade é transparente. Pode estar o frio que for que eu começo a suar até pingar. É a Jô da Amaliz. Um beijo, Jô, pra você. Olha só. Não sabia que a Jô era ansiosa, não. E olha só. Então, quer dizer que o suor também. A gente vai mostrar daqui a pouco quais são os sintomas, viu? E a Valdelice também de Regente Feijó é tão ansiosa que ela passa mal. E ela tá perguntando o que ela faz pra controlar. Todo mundo querendo controlar a ansiedade. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Quais são os sintomas e como que a gente controla tudo isso, né, Karina? Porque tem jeito, não tem? Tem. Tem é necessário. A gente precisa aplicar. Tem jeito, gente. Graças a Deus tem jeito. E a gente vai conseguir controlar. Então, ó. Controla a tua ansiedade aí. Não fica ansioso. A gente vai pra um break agora, tá bom? A gente vai daqui a pouquinho. Controla. Respira. Respira. Eu quero te mostrar a revista chique que tá aqui na minha mão agora. Belíssima. Adorei essa capa toda clarinha aqui. Olha que show. Gente, a revista chique, ela tá no mercado editorial há mais de 10 anos em Presidente Prudente. Olha que show, né? Ela tem circulação semanal. É 100% entretenimento. E agora a gente vai conhecer quais são os destaques dessa semana, tá? A matéria de capa, como você tá vendo aqui, gostou? É a doutora Aline Menacho Castilho, especialista em gastroenterologia. E aqui tá a matéria. Eu vou abrir, olha. Ela trouxe de São Paulo um novo conceito de diagnósticos e tratamentos pra clínica Castilho. Gostou? Olha que linda, né? A clínica dela aqui. Aqui vamos ver o que mais eu separei. Várias matérias. A coluna da Jussara Bressanin também tá aqui. Belíssima. Com os tops de Presidente Prudente também. Tem o especial de 100 anos também da matéria aqui da revista que tá muito bacana. Tem também aqui, ó, o Heitor. Heitor Batista dos Reis. Cirurgião dentista no Onde Está Você. Muito legal. Ele e a família dele todinha tá aqui. Você pode acessar o site da revista também. Você pode acessar o Facebook que é muito legal. Tem também dica de presente pro Dia dos Pais. Olha que interessante. Você que ainda não comprou o presente do Paizão, várias dicas aqui muito legais de todos os preços pra você se inspirar. Tudo isso na revista Chique. Tá cada vez mais linda, gente. Olha aqui, tem também René Soares falando de gastronomia boa. Gostou? Na coluna paladar. Tudo isso e muito mais na revista Chique dessa semana. Como eu te disse, você pode acessar aí o Facebook, pode acessar o site. Já está aqui nas minhas mãos, belíssima e cheia de conteúdo. Aproveite, ok? E agora sim, a gente vai pro rápido intervalo e a gente volta já já pra falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Não fica ansioso não. A gente já volta rapidinho. Voltei e agora eu tenho uma super dica pra você que quer crescer na vida. Quem é que não quer, né? Quer investir em educação de qualidade pra garantir o seu futuro. Gente, na Uniplan você pode ir pagando mensalidades de apenas R$169. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias e estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor? Você paga só R$50 de matrícula pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso mesmo que você ouviu. Não tem pegadinha não. As mensalidades são de apenas R$169. Gostou? Então você pode. Faça já a sua inscrição que é gratuita através do site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800 725 0045 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. Então aproveite, tá bom? Agora você tá preocupado em casa. Será que é mesmo a ansiedade que eu tenho? Porque todo mundo tá muito acostumado a falar, né? Você é ansioso? Sou. Mas será que você é? Às vezes a gente não sabe. A gente fala que é, mas não é. Às vezes você tá triste. Às vezes você só tá preocupado com algum problema. E você não é ansioso. Você fala, não, eu sou uma pessoa calma, Mira, mas eu tô preocupado porque eu tô com algum problema. Não, Mira, não sou ansioso, mas eu só tenho alguma tristeza, alguma coisa que me incomoda. Eu tenho uma mágoa, eu sou perfeccionista. Não é? Todo mundo tá acostumado a falar que é ansioso e às vezes não é também. Pode ser isso, não pode, Karina? Vem cá um pouquinho. Vamos mostrar quais são os sintomas exatamente das pessoas ansiosas ou que podem ser ansiosas, né? Vamos começar aqui no nosso telão. Por gentileza. A preocupação excessiva. A pessoa que se preocupa demais com tudo. A pessoa pode quantificar, né? Se ela tem uma preocupação real, se é um objetivo realmente, se demanda toda essa preocupação que ela tá sentindo, né? Certo. A gente é capaz de quantificar. Se eu tô indo viajar ou se eu tô indo pra uma entrevista de emprego, né? Sei. Então, a gente pode relativizar a preocupação. E normalmente a gente sabe que a gente tá preocupando demais com o que não deveria. Às vezes você fala, poxa, mas não é pra tudo isso. Exatamente. Meu filho costuma dizer assim, você tem um problema, você consegue resolver? Consigo. Ah, então tá resolvido. Você não consegue resolver? Então também tá resolvido. Ele brinca assim, então não tem com o que se preocupar, porque se você conseguir resolver, tá ótimo. Se você não consegue resolver, você vai fazer o quê, né? É a questão do ter data ou hora pra terminar. Todo problema que tem um número, né? Que pode ser resolvido por um número, ou ele tem uma data pra terminar, não é um grande problema. Um grande problema. Boa. Gostei também. Insônia. Quando que a insônia é só uma insônia? Ou ela é uma insônia relacionada com a ansiedade? Toda insônia precisa ser investigada, porque o nosso organismo precisa do descanso. Ele é um regulador metabólico muito importante. O sono cumpre uma função de regular os nossos hormônios, o nosso descanso mental, o nosso físico. Então, a insônia, seja uma preocupação passageira ou recorrente, ela precisa ser investigada e tratada tão logo possível. Perfeito. O perfeccionismo. Uma pessoa ansiosa, ela é perfeccionista? Ela pode se voltar a um... Porque já existe a demanda social, né? O que as pessoas exigem de nós. E aí tem o que a gente exige. Ai, meu Deus. E a gente pode ser muito mais cruel do que toda uma sociedade junta. E se exigir um perfeccionismo, que a gente também precisa relativizar. Às vezes até com a ajuda da terapia. Não precisa, né? Ter tudo tão perfeito quanto a gente... A gente precisa... Não é possível. É isso. Então, não adianta nem assim, não precisa. Não é possível que tudo saia perfeito. A gente precisa conviver com falhas. E às vezes a vida mostra pra gente, viu? A vida mostra. Você quer levar as coisas de um jeito, mas a vida te mostra... Não é assim. E ela mostra quantas vezes for necessário pra você aprender. Pra nós aprendermos. Vamos lá. Comer em excesso. O ansioso come muito. Come, come, come. Mais isso, gente. Ô, meu Deus do céu. Pode comer, então. Você pode reparar que você tá comendo a mais. É porque você pode estar ansioso. Ai, meu Deus do céu. Nossa, vamos morrer pela boca, né? Porque o comer em excesso, ele é um sintoma clássico de que eu tô ansiosa. Eu não tô comendo mais por fome, né? Eu tô comendo pelos meus erros, pelas minhas frustrações, pelo que eu queria, pela minha ansiedade. Aí o pessoal me manda mensagem aqui. Mira, como é que eu emagreço? Eu preciso emagrecer, mira. Eu não consigo, não consigo. Ó, tá tudo aqui dentro, gente. Você tá comendo a mais por quê? Porque você tá com fome ou porque você tá ansioso? Ou porque você quer realmente deixar algum problema de lado, né? Exatamente. Roe a unha. Roe a unha. Eu fico, às vezes, puxando essas pelinhas aqui, assim, as cutículazinhas. Daí eu fiz um trabalho mental pelo seguinte. Toda vez que eu tô assim, ó, que nem essa menina que você tá vendo aí com a mão na boca, eu paro na hora e penso assim, ó, no que que eu tô pensando? No que que eu tô me preocupando? A hora que eu levo a mão na boca, assim, eu falo, o que que eu tô pensando? Na hora, eu consigo detectar qual é o meu problema. Tô certa? Coçar a cabeça, tem gente que cria machucados no couro cabeludo. Tem gente que fica assim. É uma ação compulsiva também. O fumar, né? O fumar também. Também. É uma necessidade de respirar um ar com calma. O Roe a unha, ele é... Nunca soube que faz, é verdade, olha. É, ele é uma atitude assim, ó, da impulsividade e também um pouquinho da automutilação, né? Eu tô me castigando pelo quê? Ai, olha só. Por que que eu tô exigindo de mim que eu seja tão perfeito assim e consiga fazer tudo? A gente precisa parar com esse processo. Parar já, hein, gente? Vamos lá, vamos mudar de vida, vamos mudar de vida. Mexer as pernas, hum, aquele tiquezinho, né? Ficar lá, balançando o pezinho. O chacoalhar todo mundo, né? Que incomoda e não traz paz. É o sintoma clássico de quem não consegue ficar em paz. Olha só, meu Deus. Você vê que o corpo fala, né, Karina? Exatamente. O corpo fala, não adianta você esconder, não. Se você tá ansioso, o corpo fala, viu, gente? Vamos lá, pode mudar. Náusea também é sinônimo de ansiedade? E é um sintoma claro de que a ansiedade já tá te fazendo muito mal, né? Se você tem sentindo náusea, insônia, já passou do limite. E aí eu já te aconselho a procurar uma ajuda. Perfeito. A boca seca. A boca seca, geralmente acontece, eu imaginei que fosse mais uma sensação de nervosismo. É, de perigo, né? Perigo, nervosismo. E tá relacionado com a ansiedade também? Sim, sim, esses são os sintomas físicos da ansiedade, né? A respiração ofegante, essa sensação de perigo. Olha lá, Jô, Jô que mandou, né, que sua bastante também, não tá aqui, mas eu acho que pode entrar aqui na mão, no pé frio, suando, né? Tem gente que percebe na respiração elevada, não pausada, na necessidade de fazer alguma coisa, tamborilar, chacoalhar a perna, fumar ou comer. É, esse não parar. Aperto no peito. Isso, a angústia, o aperto no peito, eles são sintomas bem clássicos, já dá pra você perceber que você tá ansioso e começar o processo de reverter esse quadro. E quando que tudo isso começa a entrar no quadro de depressão? Que eu tô vendo que tem uma linha tênue aí, né, Karina? É, então, ela começa a dar a mão pra depressão, a depressão, a ansiedade tem um fundinho sempre na depressão, né? A depressão sempre espreita a nossa sociedade pelo excesso de demandas mesmo. A gente precisa perceber esses sintomas e como tudo que a gente deixa pra lá aumenta, a gente precisa correr e cuidar do que o nosso corpo já tá dizendo pra gente que tá funcionando errado. Então, eu não tô conseguindo descansar, eu não tô sentindo paz de espírito, eu tô com um problema grave, eu não consigo resolver sozinho, preciso de ajuda. Então, a gente precisa ter essa humildade, esse recorrer, esse entendimento de que os problemas não são perpétuos, que nós podemos superá-los, que existe o que fazer a esse respeito e que é importante a gente canalizar a nossa energia emocional e resolver ou suportá-los. Faltou alguma coisa na lista aqui que você quer acrescentar? Olha, o que falta aqui que eu acho interessante é que os pais podem perceber sobre os filhos é que o isolamento, a timidez, esse excesso de descrença no futuro, eu não vou conseguir, eu não vou ser, ele é muito importante, ele é um sintoma mental, ou a preocupação e o que eu já disse ali agora há pouco, assim, o tudo vai dar errado, esse pensamento catastrófico, alguma coisa vai acontecer com os meus pais ou com a minha família, eu não vou ficar bem, não vai dar certo. Uma coisa que eu queria comentar aqui também é sobre a valorização dos problemas, que eu percebo muito que as pessoas valorizam muito os seus problemas. Às vezes, durante aqui as gravações, a gente conhece muitas pessoas e eu já conheci pessoas que têm problemas enormes, 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 de não ter às vezes o que comer à noite, que eu considero isso um grave problema, ter crianças em casa, ter família em casa e não ter o que comer à noite e estavam, sabe como? Sorrindo, sorrindo, sabendo com fé na vida de que as coisas vão melhorar. E tem pessoas que não têm um probleminha desse tamanho, mas que valorizam esse problema e os tornam muito grandes, né? E geram uma ansiedade em cima disso também. Então, eu queria te falar isso, Carina, que você comentasse um pouquinho disso também, da supervalorização de problemas pequenininhos, né? Da superpreocupação de problemas pequenininhos, de você enxergar esses problemas com um olhar um pouco mais, menos crítico, né? No caso, né? De falar, não, eu não vou me preocupar com isso, porque às vezes você está se preocupando demais com coisas de menos. Você enxerga muito isso? Você vê muito isso? Vamos colocar isso num exemplo mais clássico, assim, ó, todo mundo tem que carregar uma carroça cheia de pedra. A gente pode ir tirando pedra ou a gente pode ir sobrecarregando essa carroça. Então, os problemas, esses que são reais, as perdas, né? Até que não dependem muito de nós, eles precisam ser suportados. Eles são problemas reais, eles nos entristecem, a gente pode só conseguir suportá-los de uma maneira melhor, né? Buscando os nossos amigos, buscando ficar perto de gente que gosta da gente, que tem sempre uma palavra boa. Isso é muito importante a gente fazer também. Então, nós sempre podemos melhorar a nossa situação ou piorá-la. Então, é importante que nós sejamos nossos melhores amigos, né? E consigamos contribuir para a melhora do nosso estado emocional. Então, não importa bem o tamanho do problema, se nós temos que atravessá-lo, que a gente possa atravessar. Fazê-lo da melhor forma possível. Muito bem. Isso serve para você, adolescente, que está aí também, morrendo de ansiedade, sabendo, será que eu vou passar na faculdade? Será que eu vou passar no bimestre? Terceiro bimestre já está aí? E aí? E aí? E aí? Vai, vai passar. Vai sim, vai dar tudo certo. Vamos, vamos, vamos para frente, né? Vamos para frente, que atrás vem gente. Você vai entrar na faculdade, vai dar tudo certo, você vai estudar. Porque os adolescentes, a gente vai falar um pouquinho deles no próximo bloco. E está muito, uma ansiedade muito grande. Vou ter, eu sou obrigado a entrar na faculdade. Eu tenho que acabar o terceiro ano e tenho que entrar na faculdade. Você falou uma coisa muito importante. Esse negócio de sofrer, de perder a saúde por causa da nota, é uma não relativização de quem ele é. Bom, daí eu vou tirar uma nota boa, aí eu vou decepcionar a minha família inteira e aí eu não sou ninguém, assim, é um excesso, né? Calma, calma, porque nota se recupera. Mesmo que você tirar uma nota ruim, e daí? O que isso quer dizer? Os professores estão aí para ajudar você, nada, vai lá, conversa, estuda, vê qual é o problema, detecta e bola para frente. Exatamente. Vamos para o intervalo, a gente volta já já para saber a solução. A gente só falou de problema até agora. Próximo bloco, a solução disso tudo. O que você vai fazer a partir de agora para começar a cuidar da sua ansiedade. Combinado? Próximo bloco, é rapidinho, a gente já volta. Já voltei, agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP para você que mora em Aracatuba, presidente prudente e região. O primeiro prêmio, 10 mil reais, o segundo também, mais 10 mil, o terceiro, mais 10 mil reais. E no quarto prêmio, quinhentão, hein? 500 mil reais para você. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo, às 9 da manhã, aqui no SBT Interior, domingo, dia 13. O certificado de contribuição é esse aqui, ele custa 20 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Gostou? Então aproveite. Agora, gente, agora que a gente já conseguiu reconhecer os sintomas da ansiedade, a Tati, nossa repórter, mostra que eles são sutis. Será? Vamos ver. Ai, Tati. Quem tá falando? Quem é você? Sua mente. Como quem sou eu? Minha mente? Como assim a minha mente? É, Tati, sua mente. Você lembra, né? Que você tem um mundo de contas pra pagar. Além disso, tem um jantar essa noite e você nem pensou na sua roupa. Então, outro detalhe muito importante, você precisa acordar muito cedo amanhã. E aí, o que você vai fazer? Nossa, eu não tinha pensado em nada disso. Eu não faço ideia do que eu vou fazer. E agora? Ai, que desespero. E agora? Eu só digo isso porque tudo precisa ser perfeito. Eu gosto das coisas assim, nos mínimos detalhes. Observe isso daí, ó. Tá vendo? Essa blusa tá torta, seu cabelo tá um pouco bagunçado. Essa caneca aí na mesa, por que você não ajeita tudo isso? Tem que ser tudo. Tudo na perfeita ordem. Ah, não. Não, não pode. Não pode. A minha mente quer me dominar? Como assim, não? Calma, Tati, mantém a calma. Canseira. Omente canseira. Não vem, não. Você não vai conseguir me dominar. Eu vou continuar aqui. Lena, eu acho. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou tirar uma sonequinha. Não, 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 Tatiana. E nada disso. Você tem muitos livros pra ler. Além disso, você tem textos que você ainda precisa escrever. Você precisa responder muita gente pelo Facebook. Tem um monte de gente te chamando pelo WhatsApp. E você quer dormir? Nada disso. Ai, eu não sei. Eu não sei mais o que eu faço. A minha mente tá acabando comigo. Essa ansiedade. Ai, canseira da minha vida. O que eu vou fazer, gente? Eu não sei. Eu preciso manter a calma. Eu tenho a solução pra você, Tati. Estica seu braço esquerdo um pouquinho. E pega esse pote de sorvete aí do seu lado. Tem uma colher aí perto também. E come tudo. Tudo. Tudinho. Ai, você vai ficar bem calminha. Um pote de sorvete de dois litros pra mim. Não. Não. Eu não posso. Eu não posso. Se meu nutricionista sabe disso. Tiago, eu não vou fazer isso. Tiago é meu nutricionista, se você não sabe. Não, eu não vou. Eu não vou. A minha mente não vai me dominar. Pelo menos eu acho. O que eu tenho que fazer, gente? Pra minha mente não me dominar? Eu não comer? Eu não pirar? O que eu faço? Tadinha, tadinha da Tati. O que ela faz, né? E é bem isso, né, gente? A ansiedade... Eu me vejo nessa situação direto, Karina. Direto. Tudo ao mesmo tempo agora. Um monte de WhatsApp pra responder. Um monte de foto pra postar. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo agora, né? Porque parece que cai o mundo de uma vez. Não é assim? Todo mundo ligando. Tudo pra fazer. Orar marcado. Médico. Isso, aquilo, aquilo. Outro. Daí tem os imprevistos que acontecem. Parece que falta o ar. A sensação é essa. E não sou só eu. Não é só a Tati. É você que tá em casa. É todo mundo. Então por isso, a gente vai te mostrar agora o que você vai fazer, né? Pra gente se livrar dessa ansiedade de uma vez. Vamos colocar na tela o que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, relaxer. É difícil, né? Ah, mirar. Relaxar. É fácil. Você tá falando aí, mas que hora que eu vou relaxar? A minha vida é uma correria. Eu preciso trabalhar. Eu preciso estudar. Eu não tenho tempo pra relaxar. A Tati quis relaxar ali no VT. Não conseguiu. A cabeça dela não deixou. Como que a gente impõe isso na nossa vida? Relaxar, Karina? Primeiro entendendo que não é uma bobagem, né? Isso. Porque se você falar pra algumas pessoas, ah, relaxar. Que jeito que eu vou relaxar? Tem casa, família, emprego, um monte de coisa? Parece que nós estamos falando uma bobagem. Sentar e relaxar. Mas se você não entender que a sua máquina só vai funcionar se você alimentar ela direitinho e que você precisa descansar assim, né? Deixa os outros pra lá um pouquinho. Desliga o seu celular. Desliga as demandas. Desliga o que as outras pessoas precisam um pouquinho. E se concentra na sua saúde mental. Muito bem. Esteja entre amigos. Olha lá. Os seus amigos, gente. Os seus amigos. Sabe aquela pessoa que te faz bem? Aquele amigo divertido que sempre vai fazer você soltar uma risada gostosa? Aquele amigo que vai ter uma frase que vai alimentar o teu dia? É esse amigo que a gente tem que procurar, Karina? Isso. É muito importante, né? Traz até endorfinas novas. A gente se sente amado, compartilhando problemas. A gente se sente menos solitário nesse mundo, amparado. A gente se sente entre os nossos iguais. É muito importante isso que você falou. Um amigo engraçado. Se divertir. Dar uma espairecida diante dos problemas que a gente tem da vida cotidiana. É muito importante mesmo. E o que mais a gente pode fazer? Vamos ver. Alimente-se bem. Quantas vezes, por causa da ansiedade, você não saiu correndo para fazer alguma coisa e não comeu? Um monte, né? Isso acontece. Não pode. Exatamente. E tem os alimentos que são ansiógenos e os alimentos que não, que são repositores, né? Então, a gente já sabe que as frituras, o excesso de gordura, o excesso de açúcar e de cafeína, eles são ansiógenos. E que alguns alimentos, até você regulando sua alimentação, praticando uma atividade física, você vai melhorar seus hormônios também. E tudo vai contribuir para você ter essa sensação de bem-estar, de calma e uma vida mais produtiva e saudável. Muito bem. Mais uma dica para a gente agora. Vamos ver. Fazer as atividades prazerosas. Isso que você falou agora. Muito bem. O que você gosta de fazer? O que você faz que deixa a sua cabeça bacana? Que relaxa a sua cabeça? O que é? É fazer um artesanato? É fazer que nem o menino aí, ó. É sair pra pescar? É o que é? O que você gosta de fazer? É isso que você tem que fazer? É isso? Tem que buscar o que a pessoa gosta? Exatamente. É muito importante a gente se nutrir com prazeres, né? Fazer alguma coisa que não seja por obrigação, que seja um gosto, que traga esse relaxamento, relaxamento e esse bem-estar, né? Quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, seja pintando, tocando, praticando uma atividade física, dançando, qualquer coisa. Isso traz um relaxamento mental. É muito importante. E claro que todo mundo já sabe. Olha lá. Praticar o exercício físico, gente. Isso daí é fundamental. Não tem jeito. Você fala, ah, mira, mas eu não gosto, né? Não faz mal, gente. Eu também não gosto. Eu já deixei claro aqui várias vezes. Mas tem que ser feito, sim. O exercício físico hoje é uma regra, né? Então, é isso que você falou, é muito importante. Ah, eu não gosto. Se você for esperar o dia que você tiver com vontade de fazer, esse dia não vai chegar. Você tem que fazer mesmo sem vontade. Ele é um antidepressivo natural. Ele regula o nosso organismo de inúmeras formas. Então, a gente tem que fazer por consciência, pelas endorfinas, pelo benefício futuro. Não pode não fazer atividade física no mundo de hoje. Muito bem. Eu já volto pra acabar de conversar com você, que eu tenho mais umas diquinhas também. E você tem também. E eu quero falar que a gente tem que se cuidar, gente. Isso também é importantíssimo. E ter um sorriso bonito, uma boca saudável, tem que ter nos dias de hoje. Chegou em Rio Preto, clínica dentista para todos. Um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado muito bacana pra todas as classes. Então, você não pode deixar de lado o seu sorriso, que é o seu cartão de visitas, viu? É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, pra você não ficar esperando nem um minutinho. Você chega e já é atendido. E esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. O telefone é o 323-1-1077. 323-1-1077. Liga lá agora, porque aqui você se trata sorrindo. Dentista é para todos. Então, aproveite, viu? E, Karina, me diz uma coisa. A pessoa que tá em casa e quer se livrar de uma vez de ansiedade, ó. O Luiz mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver se é ele. Luiz Gustavo de Arasatuba. Ele já reprovou duas vezes no exame da habilitação. E ele tá perguntando como controlar a ansiedade. E eu quero pegar o exemplo do Luiz pra dizer assim, a pessoa que tá em casa, que é ansiosa, tem muito WhatsApp dizendo aqui. Eu acho que, como eu falei no começo do programa, o povo brasileiro é ansioso, é o mais ansioso de todo mundo. Então, na hora que a gente tá lá com essa ansiedade, que nem o Gustavo, ele já sabe que ele é ansioso. Ele já foi lá. Ele já reprovou. Uma vez. Reprovou a segunda vez. Então, ele já detectou que ele reprovou porque ele é ansioso. Agora ele vai pela terceira, daí ele já sabe que ele é ansioso, ele já sabe que ele reprovou porque ele é ansioso. Ele vai ter medo, medo de ficar ansioso de novo. Como controlar a cabeça nesse momento, sabendo que a ansiedade prejudicou? Então, essa questão que você tá falando, daqui a pouco ele tá com medo de ter medo. E se ele já tá indo pro exame, ele precisa entender que ele é competente pra realizar. Senão, ele nem seria indicado já pro exame. A cabeça dele tá atrapalhando. E uma das coisas que funcionam muito pra controlar a ansiedade e não tem custo, não tem contraindicação, é respirar, organizar o pensamento, fazer esse controle mental que a meditação hoje pode trazer pras pessoas e que nós não temos a cultura da meditação. Mas hoje a meditação tem sido inserida nos consultórios médicos. Quem não indicar a meditação pra quem tá sofrendo de ansiedade, já tá cometendo um pecado. Porque é claro, a gente tem a ajuda da medicação hoje em dia, se ela for necessária e se a gente já estiver cumprindo todos os outros protocolos saudáveis que a gente apontou aqui agora, não existe preconceito em usar. Sim, sim. Existem casos que são necessários e elas são benéficos, né? Dão um apoio pra pessoa fazer esse salto pra ela retomar a saúde e até mesmo a qualidade de vida dela. Agora, a gente precisa entender que nós temos o controle do nosso pensamento, né? E mesmo que a gente precise de ajuda pra fazer isso, a gente pode retomar e dominar esse medo. Não ser dominado por ele. Karina, muito obrigada por você ter vindo. Eu que te agradeço, Mila. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Foi ótimo, viu? Obrigada. E, gente, a gente não domina o mundo, não domina, a gente não consegue controlar tudo. Vamos pensar nisso, na hora que você estiver ansioso, pensa nisso. Eu penso nisso. Eu não vou dominar, eu não vou conseguir dominar tudo, controlar tudo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, relaxa, relaxa e faz uma coisa de cada vez que o mundão tá aí pra ser vivido. É isso, é isso. E vamos que vamos, vamos que vamos, dia após dia, tá bom? Se controla aí, se controla aí que é a melhor forma. É o que ela falou. A gente consegue dominar nosso pensamento. É isso que importa. A gente tem que mandar na gente, acima de qualquer coisa. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.